Ah, sem dúvida, uma das atividades físicas mais completas e benéficas que alguém pode adotar em sua rotina. Eu tô falando da natação. Seus efeitos positivos se estendem por todo o corpo e mente. A gente costuma falar que é um dos esportes mais completos que tem, né? A gente tem benefícios cardiorrespiratórios, certo? Então a respiração, as pessoas sentem a respiração melhorar. Então vão fazer atividades do dia a dia, como idosos, por exemplo, vão brincar com os filhos, eles se sentem melhor, mais capazes de fazer essas atividades do dia com mais facilidade. Força muscular, existem estudos científicos que mostram a melhora da força muscular com a prática da natação, né? Então de uma forma geral a aptidão física dessa pessoa melhora, né? Não só cardiorrespiratória, mas a força muscular, certo? E isso acaba gerando resultados positivos na qualidade de vida dessas pessoas. Então elas vivem melhor. Estes alunos fazem parte do projeto Raia Rápida, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso. Por aqui, além de aprenderem o básico da natação, eles também sonham com uma carreira no esporte. O projeto Raia Rápida, né? Ele surgiu em 2019 com o principal objetivo de incentivar a prática de natação dentro da UFMT e também na região, né? Eu percebi uma demanda que a gente tinha poucos alunos voltados principalmente para a natação competitiva, certo? E dadas as características de Cuiabá, muito calor, eu acho que é uma modalidade que se encaixa bem, né? Com esse clima. E então criei o projeto. Eu sou professor aqui do curso de Educação Física, na UFMT, e um dos nossos trabalhos é criar projetos de extensão à comunidade e como já tinha uma vivência, uma experiência na natação, acabei decidindo criar esse projeto de extensão voltado para o ensino da natação, para quem quer aprender natação, para quem já sabe nadar e quer aperfeiçoar e também para o nível competitivo, que são as turmas de treinamento. É o caso dos gêmeos Rafael e Rafaela. Ambos encontraram na natação uma forma de relaxar e aos poucos eles vêm se tornando grandes atletas e dando muito orgulho. Comecei a nadar aqui mesmo a partir dos seis anos, que foi quando abriu o projeto da escolinha da UFMT e aí eu comecei a nadar logo em seguida. Basicamente a natação é a minha vida, vida, porque aqui foi onde eu criei os amigos, eu tenho muito os professores, eles também são os meus amigos e como eu disse, é aqui que eu passo a minha maior parte do tempo. Então aqui é onde eu faço tudo, a gente, o pessoal da natação, os meus amigos, eles vão para minha casa, a gente brinca. Então aqui foi onde eu criei assim o meu conforto. A gente troca ideia pelos nossos tempos, pelos resultados, pelas medalhas e a gente vai conversando sobre isso mesmo. E vocês já apostaram alguma corrida aqui? Já, óbvio. A gente, mas o pessoal da natação, da equipe aí também. E quem que venceu a corrida? A última que a gente fez fui eu. Mas e as outras? As outras? Algumas eu ganhava e outras eu ganhava também. Aí a gente, aí tem dias que eu chamo eles lá para casa e a gente também faz uns, algum povo lá da natação, aí a gente faz uns tornelezinhos lá. A gente tem em torno de 30 a 40 crianças fazendo parte do projeto em todos os níveis, desde a iniciação até o treinamento. Em termos de treinamento, atletas que competem são aproximadamente 15 atletas, né? Entre adolescentes e adultos. A maioria deles é adolescentes entre 12 e 16 anos de idade. Bom, para quem não sabe, eu fui desafiado a passar um dia aqui todinho com o professor Alexandre, os alunos dele, para conhecer de perto como que é uma aula de natação. Mas aí durante a nossa conversa aqui, eu questionei o professor do que é aquilo ali que está aqui atrás da gente. Professor, o que é aquilo ali? Aquilo é uma plataforma de saltos ornamentais. A gente tem três alturas ali, 5, 7,5 e 10 metros. Então são essas altitudes em que os atletas de saltos treinam, né? Fazem suas rotinas de treino e participam de algumas competições, né? Como eu sei que ele não costuma fugir dos desafios, eu achei que a natação seria algo muito leve, muito fácil, tá? Então eu quero aqui propor a ele fazer um salto da plataforma, que é um salto de 5 metros. Você aceita esse desafio? Meu Deus do céu! Olha, eu vim preparado para uma outra coisa, hein, professor? Mas, como o senhor disse aí, não fuge de desafios. É a primeira ali, né? A de 5 metros. 5 metros, é bem tranquilo. Eu vou estar lá do seu ladinho, vou estar te ajudando. Vai me ajudar? Com certeza. Então vamos lá, então. Como eu não fuge de desafios, vou topar esse desafio. Gente, já estamos aqui em cima. É bem diferente do que veio lá de baixo, professor. É, realmente. A hora que chega aqui em cima, assusta um pouquinho. Mas com bastante incentivo, força de vontade, eu tenho certeza que você não vai deixar esse desafio para trás. Olha só, o professor, ele gosta, né? Ele gosta, né? De tirar uma barata. Eu cheguei aqui em cima, já estou tremendo todo aqui, professor. Ah, os alunos chegam, ficam um pouco nervosos, mas hoje eles saltam normalmente. Eu tenho certeza que você vai conseguir. É normal sentir esse nervosismo, mas com o tempo, com os incentivos, com o apoio, eu vou estar aqui do seu lado. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Será que o pessoal de casa saltaria? Olha só. Vem cá, ó. Gente, ó. Muito alto, ó. Ó. Realmente, um grande desafio. E depois de quase desistir, tive que encarar. E... Ufa! Consegui! Radical! Depois desse grande desafio, proposto inicialmente pelo Trindade, mas aqui o desafio foi aumentado pelo professor Alexandre. Desafio cumprido, né, professor? Cumprido. Parabéns. Muito bem cumprido. É exatamente isso que a gente busca aqui, incentivar essa prática, mostrar que é possível, que todo mundo consegue. E é bem bacana. A gente tem tido resultados bastante positivos aqui e com você não foi diferente. Parabéns aí não é fácil. Eu não falei pra ele antes, mas na hora que chega lá em cima, dá muito medo. Aqui parece fácil. A hora que tá lá em cima... E no trajeto também. Parece que não chega nunca o chão, mas é muito bacana e que bom que você conseguiu. Parabéns. Se fosse pra você dar uma nota pro meu salto, qual nota seria? 10, com certeza. Então ganharia medalha de ouro, viu? Com certeza. Pelo primeiro salto, tá de parabéns. Nota 10. Tá vendo? Muito obrigado então aí, professor Alexandre, todo mundo aqui da UFMT. E eu volto com vocês aí no estúdio. Mais um desafio cumprido. Até a próxima. Valeu! E aí Tchau, tchau.